Capitão Benítez requisitando suporte no posto de controle do túnel Lincoln Esses imbecis estão atacando o bloqueio Se explodirem as comportas, tudo isso vai pra debaixo d'água Salve, salve galera, meu povo e minha pova É a Liga da Justiça trazendo pra vocês o universo virológico de The Division Pois é, estamos aqui de Manhattan O pessoal tá querendo fugir aqui pelo túnel E pra explodir esse túnel ali vai inundar toda a cidade aqui É um túnel subterrâneo que passa por baixo do canal ali do mar Tá ali os malucos ali, os revoltados ali Vamos pegar esses caras aí Eu sou a última linha de defesa, né Os soldados lá tão levando o pau dos caras Vamos lá, opa Vamos lá dar o suporte pra esses caras aí, ó Nossa, saiu mancando, ó Que fraquinha essa arma que eu achei aí Não gostei, vou pegar essa minhada Tradicional aqui Essa aqui gospe bala pra caramba Chega aí, chega mais Ah, tô nervosinho com o pau na mão, hein Sai fora Aqui é Liga Bora Tomou Show de bola Caramba, tá ali atrás Opa, no estilo, né Atirar por cima da Volta aqui, cara Boa O cara atirar mais seguro assim Só que, pô Tiro livre assim é complicado Perde muita bala e Precisão não é a mesma Beleza Primeira linha de inimigos passamos, né Um na mãe aqui, né Vamos coletar Esse morreu mesmo Esse cara tá roubando gasolina, hein Então, caminho é pra cá Cadê essa rapaziada, hein Opa Os caras nervosos lá em cima, lá Deixa eu ver Pô, tô de sniper os caras Caramba E a munição dos caras é forte, hein Me deram aí os dois aqui Me arregaçaram já, ó Mais um eu morria Pô, vamos se esconder aqui Pô, ainda vai vir o pessoal por baixo aqui Vai vir por terra Vamos preparar melhor aqui Pra receber essa galera Isso Tá me procurando, né Eu não posso ficar na linha de tiro dos snipers Eu tô ferrado Pô, caramba Já tem um do lado aqui, ó Pô, fiquei atirando Não esqueci com o cara que vinha do lado Tá Tchau pra ti É, palhação Fiz me sacanear Caramba O que que eu faço aqui, cara Tá Comi o espinafre do Popeye Tá Cadê os caras Opa, um desceu, ó Caramba Um tá lá em cima Mas o outro desceu Se você der um tempo aqui Eu acho que os caras vão descer Vão vir Porque os caras lá em cima Pra mim é complicado Se toca aquela aí Aquela lanterna ali Que ele lua forte Me complica a visão Se eles virem por aqui, ó Andar no meio dos carros Pra mim é mais fácil Opa Tá lá Olha, ó Caramba Eu não tenho a visão direita Eu atiro na luz Mas o cara me deu dois tirambassos E já quase me matou Se eu tomo o terceiro, já era Vou tomar o ar e esperar esses caras chegarem aqui Comeu o espinafre do Popeye Opa, tão vindo ali, ó Ai, falei, ó Inteligência artificial Eles vêm atrás Só que eles vêm com a pistolinha agora Aí fica melhor, ó Queimar roupa Meto, ó Meu fuzil de assalto aí, ó Sapeca os caras Aqui, ó Ah, palhação Lá de cima Tu é macho com esse sniper, né Vem me enfrentar aqui agora, ó Onde é que tu tá? Ah, mesmo dali, ó Ai, que cachorro Cachorrão Dali ainda veio com o sniper pra cima de mim, né Sacana Tá vindo ali, ó Vem, chega aí Ah, o bicho tava longe, ó Se não tinha queimado ele, ó Queria pegar esse bicho com estilo Vem, vem Chega mais Tchau, Pratinho É, que negócio Esses caras de sniper O negócio é fazer os caras descer Os caras vim Eles metem uma lanterna na tua cara Tu não consegue ver direito Tá, beleza E eu acho que não tem mais nenhum nessa parte aqui Vou coletar o máximo de coisa, né Amidinha, granada E agora? É, o túnel é aqui Vamos lá Capitão Estão indo em direção ao túnel Estão atirando em todo o mundo Caraca, parece um monte de insetos Não deixe eles passarem Mr. Clean Tell me Is that really you? I wonder what you've done To become so Big and dumb I know you can Change your lifestyle Once again It's cool To that glee If you know what I mean I gave you my advantage To keep that shirt I gave it to one guy It's cool to everyone he needs A show's no role It's incomplete Mr. Clean Tell me Is that really you? I wonder what you've done To become so Big and dumb Last time we met You beat me up That was no surprise Though I missed my taste When you were nice Yeah Let's call it super weird If you know no mission I'm well over Of what is yours And where to draw the lines But at least I have The right to ride Anything I think is right Mr. Clean Tell me Is that really you? I wonder what you've done To become so Big and dumb Last time we met You beat me up That was no surprise Oh I missed that taste When you were nice When you were nice Looking back at the days When we were friends Together we swung With all of our trends But now we're friends This life was Ben and Maggie's friend Mr. Clean Tell me Is that really you? I wonder what you've done To become so Big and dumb Last time we met You beat me up But that was no surprise Though I missed that taste When you were nice When you were nice Capitão Benito Aqui é a Sei Lau Somos agentes da Division E eliminamos a ameaça do perímetro E estou conectando você A nossas frequências Para poder direcionar o suporte Para onde precisam de nós Isso é uma boa notícia Mas ainda temos vários ruins Esses desgraçados conseguiram passar Estão pondo explosivos Nas comportas do túnel Fazem de tudo Contra o vento e a maré E se as bombas explodirem A maré vai subir bem rápido Já deu para se divertir Matando essa galerinha aqui Em cima do pedágio Área limpa Coletei Show de bola E aqui dentro do túnel Que o bicho vai pegar Vamos lá então Como vocês sabem A liga não para Olha aí Salto em Cuida com obstáculos Caramba Cadê essa bomba Ah está ali O cara querendo estourar O bloqueio do túnel Pô estoura isso ali Vai inundar tudo aqui Tchau para ti Nossa Vou mandar uma das minhas Para dar um jeito naquela bomba Dá cobertura para ela Tá beleza Manda aí então Pô desculpa Força do hábito Vou desarmar essa coisa Desarma aí Quase que eu ia matando A mulher que ia desarmar a bomba Para acabar Atenção Inimigos deslocando-se Em sua direção Ih rapaz Vem pro pai Dizem-se Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o bicho está pegando vamos atrás desse cara achei que não ia terminar muito tempo não parava de vir esses loucos cadê esse cara precisamos levar esse cara para a base esse cara é esperto o cara manja das estratégias realmente importante para o nosso sistema opa, é aqui o escritório o cara nem me deu atenção salvei a bunda dos caras os agentes da division vão nos dar reforços mas aqueles caras lá fora eles não vão ver o caramba vai dar merda vai dar merda caramba essa é uma missão para check noise mirar o check noise aqui eu tenho que defender matar todos eles o caramba bala, tiro, porrada e bomba detonar vamos detonar vem pro pai chega mais chega mais aí galera chega no check noise está acabando meu tempo da demonstração da amostra grátis valeu galera aquele abraço aí vem pra liga uhu uhu vai why uma uma